Eu cobro muito pouco pelo meu tempo, sabe? Devia cobrar mais. Como cantora, eu não cobro. Eu cobro o meu tempo. Eu não cobro a minha arte. Hoje em dia, como é que você se definiria? Eu detesto definições. Eu não me defendo de maneira nenhuma. Eu acho que hoje em dia eu tenho muito amor pra dar. Se isso é definição, então... O que você considera ter aprendido na tua carreira? Na minha carreira. O que você chama de carreira? Tua carreira artística. Minha carreira artística é uma decorrência da minha vida. Por que razão, durante muito tempo, você foi considerada agressiva com o público? Porque eu sou. Mas não agressiva. Eu sou uma pessoa que se defende até do amor que as pessoas me dão. Eu tenho tanto medo das pessoas, ou das coisas, ou então tanta insegurança, vamos chamar assim, que eu acho que até o amor me agride, entende? Se você pudesse voltar atrás na tua vida, você mudaria alguma coisa? Não, não voltaria atrás em nada. Faria exatamente tudo igual. Se pudesse, acrescentaria mais alguma coisa igualzinha.